Na última parte da nossa reportagem, vamos mostrar o maior centro de tradições gaúchas do Brasil. E você vai ver também um CTG que está sob o controle total das mulheres. Mas antes disso, vamos nos reencontrar com o grande inspirador desse movimento, o agrônomo Paixão Cortes. Bom, depois da reportagem do domingo passado, Paixão observou, achando graça, que nós aumentamos sua idade, dizendo que ele tem 85 anos. Nada disso. Ele tem apenas 83. E, ó, está com a bateria carregada. Em 2007, a estátua do laçador de Porto Alegre teve de ser mudada de lugar. Agora ficou mais perto do aeroporto. A operação envolveu riscos, e Paixão sentiu o coração fraquejado. O pai ontem, sexta-feira, veio aqui, aqui no novo lugar do laçador, e se emocionou, subiu lá, e se emocionou. Sábado, procurou uma assistência de saúde, estava com pressão alta, o médico resolveu hospitalizar ele. Em novembro de 2010, Paixão recebeu um marca-passo cardíaco, e agora acha que está de pilha nova para o que tem a fazer. Eu estou escrevendo um livro de 700 páginas, reunindo grande parte dos temas coreográficos, que não estiveram na primeira edição de 1955, Manual de Danças Gaúchas, que escrevi com Barbosa Lessa. Fora isso, tem alguns filminhos de Super 8, que precisa passar para DVD, e não tem arranjado tempo. Falta tempo, não é? Para traduzir essas coisas. Alguns desses rolinhos contêm uma dança nova, coletada no campo, mas ainda não descrita, sem harmonia, sem partitura, sem condições de ser passada aos grupos artísticos. É o caso dessa dança, recolhida em Osório, chamada Chorosa. Paixão é um fino bailarino, e diz que a dança é preciso aprender pelos pés. Uma vez que os pés aprendem uma dança, diz Paixão, fica mais fácil para a cabeça não esquecer. Paixão Cortes tem uma aposentadoria pequena, e como não para de mexer com suas pesquisas, acaba precisando dar cursos e aula de dança, para completar o orçamento. Aqui neste CTG de Canoas, na chamada Grande Porto Alegre, vai agora ensinar uma dança que este CTG não conhece. Nesse ambiente, ele é reverenciado. Um quer autógrafo, outro vem entregar-lhe um boneco com sua figura. Para começar a ensinar a dança nova, Paixão primeiro chama o gaiteiro. Nós vamos ver a dança do sarrabalho. São duas partes, uma parte sapateada e a outra marchada. São duas partes, uma parte sapateada e a outra marchada. As moças. É planta de pé, dão atenção. Ó, pá, 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 pá. Vamos todo mundo. De novo. Tá muito lento, mas forte. Os moços esperam de espora. Com suas rosetas soltas e leves, as esporas são também instrumentos musicais. Paixão mostra agora a parte dos dançarinos. Atenção aqui, eu vou sapatear. E vocês comecem a sapatear. Vamos ver, vamos ver. Vai no mundo. Isso, vai lá. Vamos no mundo. Agora, vamos formar os par aqui. Alegre. Olha a cara. Isso. Sapateio. Quando acha que o pessoal aprendeu direito, Paixão senta um pouco, pelo que fez, até que não parece cansado. Sentindo que cumpriu sua missão, que passou para os moços, uma peça que só os velhos sabiam, Paixão Cortes fica todo faceiro. Então, o salão inteiro, pode ouvir seu riso de satisfação. Vamos deixar a região de Porto Alegre e viajar até Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Em alguns pontos do interior, chega a ver CTG com sede suntuosa. Mas há também CTG de fundo de quintal, dentro de firma e em galpão alugado. Este aqui, o CTG Sinuelo dos Gerais, de Luiz Eduardo, no oeste da Bahia, é o maior deles. São 25 hectares. Praticamente uma fazendinha. Luiz Eduardo cresceu com a chegada dos gaúchos. A cidade tem 10 anos, o CTG 21. Os gaúchos trouxeram mais coisas, além de soja e CTG. No dia a dia, aqui na Bahia, o gaúcho veste roupa comum. Agora chega dia de festa no CTG, ele põe a bota, a bombaça, o cinturão, uma camisa e um lenço no pescoço. Oi, Evandro. Olá. Você nasceu hoje? Em Londrina, Paraná. E você mexia com esse negócio de gaúcho, não? Não, não tinha contato. E como é que você aprendeu a ser gaúcho? Por ser uma cidade pequena, aqui em Luiz Eduardo, nós temos poucas opções. Com o tempo a gente fica conhecendo muitos gaúchos e acabamos gostando da cultura. O interessante é que toda a família participa do tradicionalismo. A gente gosta das danças, dos bailes, dos jantares, sempre é dançante, então a gente gosta de participar. O pessoal não estranha o japonês gaúcho? No começo sim, é bem diferente, né? Mas nós gostamos. O senhor já pegou o sotaque de gaúcho também? Será? Eu sinto que eu só como carne. Ah, é? Quase churrasco. É, churrasco. Fora de sotaque do evento, o CTG cede um salão para festas de família ou de empresas. É uma forma de conseguir dinheiro para a sua manutenção, além da anuidade dos sócios. Pessoal da assistência, torça. Vai ver, é alguém da família que está nos tiros de laço. Lugar também parece bom para desfilar um modelito novo. Menino sai em cima do boi para laçar com estilo. Depois mexe com o laço como se fosse gente grande. Quantos anos você tem? Seis. Seis anos? Quem que te ensinou a laçar? Meu pai. Você é gaúcho? Sou. Você nasceu aonde? Na Bahia. Ai, que ótimo. Você conseguiu laçar? Não? Perdeu essa laçada? Mas você já acertou alguma? Quatro. Quatro? Na mesma pista, está laçando seu piano, Pereira. Desde os anos 70, eu participo, né? Qual é a sua categoria? Hoje eu estou laçando na categoria peão. Mas a partir do ano que vem, eu já passo a laçar para veterano, né? Depois de 60 anos. Dois dirigentes do CTG de Luiz Eduardo Magalhães. Um de origem italiana, outro de origem alemã. Desde o primeiro em 1948, até o que foi criado este mês, todo o CTG é organizado como se fosse uma fazenda de cria, com as suas divisões de pastos ou invernadas. Nós temos aqui a invernada artística, nós temos a invernada campeira, a festiva e a esportiva. Como que é a administração do CTG? O CTG é administrado por uma patronagem, que é como em outros clubes, chamado de diretoria. Então é o patrão e tem o capataz, que é o vice. Depois vem o segundo capataz, outros cargos, também com o nome de função de fazenda, até chegar nos peões. Tudo homem. Só que agora vamos ver um CTG que mexeu um pouco com essas réguas. São Miguel do Oeste, a 30 quilômetros da divisa com a Argentina, no extremo oeste de Santa Catarina. Cidade com padrão de vida elevado. Há um bom par de anos não se ouve falar aqui de desemprego. Em Grácia, bota vivente, porque no sábado tem pandango, com chama de galpão. Em 2007, porém, o CTG não ia bem. Fizemos uma chapa. Só de mulheres? Só de mulheres. Aí a gente queria só mulheres na nossa patronagem. 29 de dezembro de 2007, eleito. Meia noite nós festejando, inclusive, só que não nos foi dada posse. A diretoria entrou na justiça, alegando que no CTG o homem é que é o sócio. Não sendo sócia, a mulher também não pode ser diretoria. Um juiz achou que os homens estavam certos. Um outro, três meses depois, mudou a decisão e deu 12 horas para a mulherada assumir a chefia. Dona Leoni, professora aposentada, assina pelo CTG e tem de assinar como patrão, pois assim diz o regulamento. Pessoal, diz que as mulheres do CTG aqui têm a faca na bota? Não, não temos a faca na bota. A gente trabalha com a faca, sem a faca, mas também, Zé Hamilton, se a gente precisar, né, ser um pouquinho mais genética... A faca aparece? Ah, aparece, aparece. Aparece com o homem, aparece com a mulher, a faca, aparece. Seu Adelar tem comércio na cidade, mas é na criação de cavalo, crioulo, que sente toda a sua gauchice. Como é que é isso, assim, no âmbito do CTG, de ser mandado por mulher? Ah, a gente já tem um em casa, já tem alguma coisa, uma experiência, sabe, que as mulheres dominam um pouco, sem problema, elas são a maioria mesmo. Então a gente deixa elas mandarem também no CTG, sem problema, mas também não ser obrigado a obedecer a tudo que elas pedem. Agora, quando você sai em outra cidade, vocês não são motivo de brincadeira dos outros? É, normalmente eles dizem assim, não tem homem para mandar lá em São Miguel, mas esse é motivo de amizade, de brincadeira, sem problema. Como em todo o CTG, o CTG das Mulheres de São Miguel do Oeste, também tem a parte campeira, a parte esportiva, a recreativa e a invernada artística. É sucrada que entra e sai, renoou, empreendando o dejeito, sai o domador, renoou. Os CTGs são hoje 2.555 no Brasil e ainda 12 no estrangeiro. Em todos eles se vê o resultado de um esforço grandioso para resgatar, de certa forma, a alma de um povo, na cultura campeira do sul do Brasil e seus mais variados aspectos. Música Quando Paixão Cortes começou sua pesquisa, nenhuma dança do Rio Grande do Sul era conhecida fora do círculo restrito que a praticava. No livro que vai lançar este ano, ele relaciona 107 danças diferentes, letra, música, coreografia. Olha, talvez poucos países do mundo possam apresentar tamanha riqueza. Parabéns, Paixão Cortes! Música O que é isso?